Fala pessoal, eu sou o Agassi e estamos aqui com mais Minecraft, jogando a DLC dos Incríveis. Menino flecha já no começo, porque hoje a gente vai enfrentar ele mesmo. Qual que é o nome desse vilão aqui? Eu quero saber de vocês. Não vale olhar o título do vídeo que vocês já viram, né? Então, vamos enfrentar o Hipnotizador. Esse vilão assustador aqui, que salve a galera dos Incríveis 2. Então tá, vamos lá. Vamos ver qual é a dele, mano. Olha, mano, é a cena do filme, véio. Cara, eu queria ser elástico assim, eu acho que ia ser massa, né, velho? Se você se esticar todo, se lançar assim, eu acho que ia ser bem divertido. Mais divertido do que teia do aranha. Na vida real, falando assim. Sei lá, mano. Tô pensando aqui agora. Olha lá, ó. Invadiu a... Ih, rapá! Vamos invadir a casa, mano. Que doideira, será? Aí provavelmente a gente deve jogar com a Senhora Incrível. Não, estamos com flecha aqui, né? Encontre o covil do Hipnotizador. Caraca, mano. Olha essa cena. A coisa, a luz brilhando ali atrás, véio. E a gente aqui escabroso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a nossa querida Senhora Incrível, porque a cena é ela invadindo. Então vamos invadir. Agacha, Senhorita Incrível. Calma nessa hora, muita calma nessa hora. Não tá aqui nesse quarto. Carta de baguncinha. Será que a gente pode ser visto pela essa luz? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Tem pessoas hipnotizadas aqui, mano. Tem que brigar com elas. Ok, então vamos pra primeira pessoa. Fica mais fácil. Caraca, Carniça. Peraí, tô apertando o golpe errado. Saiu tudo do lugar aqui. Ê, pode vir pra briga. Vocês querem brigar, então? Tamo aí, ó. Ó, ó. Perninha girando. Acertou todo mundo, maluco. O bom da Senhora Incrível é que ela dá o soco muito longe. Então o pessoal tá dando voador ali no nada. Porque a gente tá longe com a nossa mãozinha elástica, cara. Toma isso. Essa moça aqui parece a chiquinha do Chaves. Não parece? Eu tô viajando. Olha lá, perdeu a hipnotização. Pronto. Olha lá, cara. Eles caem no chão. Ah, tadinhos. Ok, primeiro a gente bate nos hipnotizados até eles deixarem de ser hipnotizados. E aí eles ficam caídos assim, né? Tipo, caraca, o que eu estava fazendo? Talvez eu estava hipnotizado. Estava mesmo, cara. Olha lá. Acaba nessa hora. Eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que a luz só pisca mesmo. Uh, mais gente hipnotizada, maluco. Vamos lá, pra cima deles. Isso. A teia da mulher invisível. Já tá todo mundo aqui, ó. Giradinha, ó. Ó, ó, ó. Maravilha. Dá pra jogar assim também, que eu acho que fica até mais legal, talvez. Olha lá a distância do nosso soco, mano. Caraca, amigos. Deixa eu dar o outro soco aqui agora. Ó. Dá o pulinho e acerta. Hum, olha lá. Todos os desavisados voltaram a ser pessoas normais. E cá estou eu. É Helena, mano? Helena Pera, o nome dela? Eu não lembro. Eu sou muito ruim de nome, gente. Acho que é Helena Pera. É, enfim. Né? Temos ela aí. Talvez a gente vai ter que entrar no elevador. Deixa eu ver, vai. Vou apertar aqui. Não, não é aqui não. Então vamos pra frente, velho. Que da hora. Tem uma fase enfrentando o hipnotizador, cara. Que ela realmente vai lá no apartamento dele, todo estilo stealth, né? Toda escondidona. Ó, de novo. E vai pra cima deles. Eu só achei que essa DLC, ela é meio desbalanceada com relação aos poderes. Porque ou a gente é muito fraco, mano. Ou então, eu quero ver a Dinamodas também. Ou a gente é muito fraco, ou os inimigos são muito HPzudo, maluco. Olha só. Você dá 75.428 socos numa pessoa avulsa, hipnotizada, pra ela deshipnotizada. E aí, moça? Tenha vergonha do que você fez, ok? Você atacou um super-herói. Então abaixa e pense no que você está fazendo. Repense sua vida inteira e melhore, ok? Tá bom. Vamos lá. Olha ali, mano. Tem mais um hipnotizado ali em cima. Tem muita gente pra esse prédio, hein, velho? Vamos pra cima dela. Minei o Batman. Pega aqui, ó. Hum, 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 hum. Olha lá, mano. Vou dar um soquinho. Uh, olha, o pessoal tá chegando brabo aqui. Vocês estão loucos, hein, gente? Deixa eu usar esse poder aqui, que parece que ele é melhorzinho. E vamos ao nosso especial com a galera toda junta, ó. Beyblade! Ela gira a perninha dela que nem o Beyblade, tá vendo? Mais uma vantagem de você ser um super-herói elástico. Você pode pegar sua perna e fingir que você é um peão. E isso vai fazer todo sentido. Por quê? Porque você é elástico. Calma, pra cá. Agora, mais um. Uh, aí, boa. Ó. Impressão. Meu Steve Jobs deu um pesco-tapa na moça. Isso aí, Steve Jobs. Volta a pensar na sua vida. Isso aí. Pensa no que você fez, Steve Jobs. Pensa no que você fez. Golinha. Golinha assim, né? Vamos lá. Vamos pra frente, porque agora parece que a gente... Olha, rapaz. É o lugar pra gente vir. Tá mostrando, assim, tipo, siga esse caminho. Cadê o hipnotizador, mano? Tô cansado. Eu já tô vendo. Porque esse hipnotizador é esperto, mano. Ele mora no andar de cima pra poder cansar o super-herói que vai lá caçar ele, né? Ele fala assim, pô, subi 500 degraus de escada. Agora deixa eu dar uma descansada. Aí ele sai correndo e vence a luta. Imagina o Batman ficar subindo tanto de degraus desse pra pegar o Coringa. Não dá, né? Moço, moça, calmem-se. Emocionados, calmem. Calma. E isso. Pensa na vida aí também, vocês dois. Porque muito feio, tá? Muito feio bater o super-herói. Vamos lá, décimo, milionésimo, quinquagésimo, banana andar, mano. A gente tá muito alto. É engraçado porque uma coisa que é curiosa nessa DLC do Minecraft é que todos os personagens, inclusive a mãe e o pai, parece que estão do tamanho das crianças. Então você troca eles. Quer ver? Eu vou trocar pra vocês verem. Parece que a gente tá agachado no chão. Quando na verdade a gente não tá, ó. A câmera fica como se a gente fosse criança, mano. Não é o adulto, olha lá. Olha lá. A gente tá na altura da... Da cintura dos nossos inimigos. Parece que a gente tá enfrentando gigantes. Mas a gente tá enfrentando pessoas normais aí, ó. Esse cara é de óculos. E essa pessoa é de óculos também, hein? Tá todo mundo tranquilo agora. Vamos poder dar nove milhões. E o elevador também não funciona, né? Tem que subir de escada pro desespero da galera. Eu tô quase chegando, mas eu tenho que... Recuperar o fôlego aqui porque tá difícil, Brasil. Olha aí, ó. Mais gente pra gente poder enfrentar. Vamos usar esse golpe aqui, que esse golpe aqui tá... Cabuloso. Mais um pouco aqui, o cara de terno. Eu ia trabalhar, mas aí eu fiquei hipnotizado hoje, senhor. Acerta, pega, vai. Tchau. Isso, isso. Mais uma chapuletada aí. Agora você pode ir pro seu trabalho, senhor. E você também, senhora. Acho que chegamos no apartamento dele, né? Não é possível. Corre, senhora incrível. Corre. Olha lá. Apartamento, ó. Covil do hipnotizador encontrado. Ah, meu Deus. O que será que tem aqui, mano? Caraca, o tamanho desse apartamento, mano? Munice Berger tem uns apartamentos cabulosos, hein, bicho? Olha ali, ó. Ah, mano. Olha que da hora. Os joguinhos, as câmeras olhando pra gente, mano. O que que é isso? Rato também, mano. Calma. Era pra ser terror. Ó. Apartamento do cara, mano. Ó. Você é louco, velho. Tá caindo na gente aqui. Esse apartamento, mano. Por que que você compra tanto monitor assim, cara? Você tem um probleminha de acumulação aqui, que a gente pode ver. E que tem que tratar, velho. Ô, vamos chamar aí alguém pra conversar com você. Porque olha só. Olha quanta TV você tá com. Olha só. TV Tubão. Em 2023, mano. A não ser que você queira jogar jogos retrô. Não tem por que ter TV Tubão em 2023, mano. Isso aqui é uma TV Tubão? Olha o micro-ondas. Fica a dúvida. Mas parece uma TV Tubão aí, ó. Tão me invadindo, mano. Opa, achei que era o hipnotizador. Mas é apenas uma... Uma... O que é isso? Um relógio? Hipno. Que macabro, Brasil. Ok. Vamos lá. Caraca, maluco. O cara mora no último apartamento do último andar num galpãozão. Ok. Chegamos. E aí? E aí, mano? Ih, rapaz. Que que é aquilo ali? Aqui, ó. A Oclean. Hipnotizador. Meu Deus do céu. Finalmente, hein, amigo. Demorou a aparecer. Gostei que você tem uma sala. A maior estilosa e hipnotizante na sua casa. Mas é o seu fim, mano. Eu sou Helena Pera e não tô com paciência. Depois eu acho que ela tem que ir pro trabalho dela também, né? Olha ali o hipnotizador vindo. E é tenso aí, ó. É o que eu falei. Ele vai acertando a gente. Vai jogando coisa no chão. Nosso life vai caindo. A gente vai morrendo. E o inimigo nada de apoiar, mano. Aí, ó. Tapinha na bunda. Isso, 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 isso. Pra humilhar o adversário. Eu quero ver a Ed na moda. Você tá me atrasando para eu ver a personagem mais incrível de Os Incríveis, tirando o Zezé Pera. Dá licença, senhor. Caraca, maluco. O que que é isso? Ó, que macabro, mano. Ó, que macabro. Vamos pra pancadaria que ela lá. Ele dá uma hipnotizada na gente e a gente não consegue agir enquanto estamos hipnotizados. E ele deixa choque no chão. Então, assim, tese. Era pra eu estar pulando enquanto ele tá dando choque. Mas eu tô só tancando ele aqui e apanhando. E tentando acabar com o life dele lá. Era pra pular e talvez usar o nosso poder de mãozinha assim, ó. Pra gente poder sair do choque. Sacou? E aí a gente fica bem. E aí a gente evita de morrer e usa esse local quadrado dele aqui com o nosso benefício. Olha lá. E aí ele já tá ficando um pouco, um pouco atordoado. E aí a gente pode atacar ele aqui. Mas o dano é meia hora de luta, maluco. E se ele tiver duas fases que nem o escavador, maluco, a gente tá lascadíssimo. Porque o cara é mais tanque do que tudo, maluco. Mais tanque do que o Senhor Incrível. Que bizarro. Especial, 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 especial. Olha lá. Arrancou um pouquinho só, mano. O negócio é esperar o especial carregar e tecer o especial nele pra carregar um pouquinho mais de life. Enquanto isso vai batendo nele que vai diminuindo as coisas. Um pouco dessa batalha em terceira pessoa no ring do Minecraft. Pra você poder acompanhar de todos os ângulos aqui. A batalha mais incrível do universo dos super-heróis. Talvez a gente deva ter sido derrotado umas três vezes enquanto eu falava isso. Mas não tem problema, porque aparentemente ser incrível é ser imortal. Maravilha, meu povo. Olha isso, ó. Olha nóis com o cara de bolada aqui, ó. Minha cabeça é muito maior que a sua, hipnotizador. Por isso você jamais terá a possibilidade de vencer. Pode me hipnotizar, mas jamais me derrotará. Hipnotizador tem alguma frase de impacto, tipo a do escavador, cara? Eu não lembro. Especial! Não acertou tudo, mano. Vacilo, hein? Nada que mais meia hora de luta não resolva. Meia barra de life o cara começou a correr e pular que nem maluco, mano. Ele já percebe que o fim dele está próximo e que a Senhora Incrível vai acabar com ele. Tome isso! Enfim. Aí! Aê, mano. Ó! Caraca, mano. Olha isso no Minecraft. Ó! E foi assim que o hipnotizador mudou de nome. Deixou de ser hipnotizador e virou o peidador da farofa, mano. Vai lá, já era, ó. Peidou na farofa. Pode levar a polícia. Pode levar. Esse meliante tava de sacanagem com a gente. Mais um que voltou para a prisão graças ao trabalho incrível de Senhora Incrível. Que maravilha, galera! Espero que tenham gostado de mais um vídeo de Minecraft Os Incríveis. Se você gosta de Os Incríveis, basta você clicar aqui para ver mais Legos Incríveis e mais Minecraft Os Incríveis. Obrigado por terem assistido. Deixa like no vídeo se você gostou para incentivar cada vez mais. Se inscreve no nosso canal. E é nóis! Valeu e tchau! Tchau!